E aí galera, mais uma trollagem hoje, eu tô falando baixo porque ele tá lá em cima E a gente vai chegar com uma turiça hoje, eu vou fingir que eu fiquei doido, que eu bati a cabeça E vou inventar um negócio e outro e no final eu vou furar minha língua Agora não vai ser a língua de verdade não, vai ser essa língua aqui, só que ele não sabe que eu tenho essa língua Então, eu vou meter esse prego e vou ver a reação dele, se ele vai se importar ou não, né? Pode ser que ele diga assim, não, que se lasque pra lá, né? Ou pode ser que ele se desespere, então eu vou pegar essa reação dele Fica que eu fiquei doido, no final eu faço isso Pelo que tu faz com ele, se ele não se importar, eu não fiquei surpreendido não É, também, né? Por isso que eu tô pensando nisso também, por isso que eu falei essa opção, não é? A miseria, ele vai Bom dia, não dá um bom dia não, né? Tô, vai A gente tá rendendo aqui agora Você tá bem, cara? É por aqui? Por que aí? Vai passar? Vai passar o que aí? Carrogana? Carrogana? Onde é que tu tem hoje? Tu tá aí? Não, perto disso, você passou Vai carrogana hoje? Não, não Vai carrogana passadinho, sabe aí? Dia onze Sabe aí, que você não aceitou isso, sabe aí? Dia onze Vai pra cá Dia onze Hoje é onze Deixa eu ver Hoje é vinte e um, hoje é onze O cabelo Sabe aí, cara Ih, bicho, dá quantos segundos isso, cara? Sabe aí, irmão, sabe aí, sabe aí Sabe aí Sabe aí Sabe aí Sabe aí Onde é que você tem, cara? Hoje A carra do Dona Aurora é por aqui A carra do Dona Aurora, meu, bom Vai pra cá, vai pra cá, chega pra cá Vai pra cá, sai daí Se eu puxar isso aqui, isso aqui Será que cai? Essa coluna aqui Se eu puxar Esse ferro aqui Nossa, sai daí Sai daí, cara Será que cai? Olha lá Eu sou um super-herói Você é super-herói Eu sou um super-herói Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, chega Eu sei voar Acenda aqui Acredite em mim, homem Pelo amor de Deus, acenda aí Acredite Acredite em mim, eu sei voar Caralho, eu estou estendendo, mãe Eu sei voar, eu sei voar, eu sei Eu sei voar Você bebeu demais, ó Vai voar pra onde? Vai voar pra onde, cara? Senta aí, senta aí Ah, deixa eu voar Quer voar, virão, velho Fica aí, não pode nem voar Fica pra Danilo aí, cara Fica aí, não pode nem voar, hein Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fula pra onde, do raio Eu vou voar Eu vou voar Ei, ei, ei Ei, ei Levanta aí, levanta aí, levanta Fica aí, cara Fica aí, doida Caralho, eu estou estendendo É sério, Tilo Sai de perto de mim Sai de perto de mim Ele está invocado, Tilo Sai de perto de mim Sai de perto de mim Você está onde, Leão? Sai de perto de mim Nossa senhora Agora deu certo Leão, espera aí, espera aí Fica aí Fica aí Fica aí, contigo Amoridiano, hein, cara Estou estendendo, cara Eu Espera aí Espera aí Fica aí, seu caralho Vou ligar pra Danilo Vou ligar pra Juninho Vou ligar pra teu pai Liga, liga, liga pra mãe dele Também Vou ligar pra mulher dele, não? Olha Ei, ei, ei Você está ficando com quem? Ei, ei, ei Lance 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 Ai, que a minha cara Ela não é Ajuda ela, Ajuda ela, Ajuda ela, Ajuda ela Ajuda ela, Ajuda ela Puxa Tchau 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 O que foi, rapaz? O que foi? Lá da puta! O que foi? O que foi? O cara do rapaz não bate com o tempo. O que foi? Eu faço de marabas, rapaz. Eu acho que é pra minha língua, tá? Eu acho que é pra minha língua. Mas não vai ser comigo não, de hoje. O que foi, rapaz? Meu coração, você tá vendo isso? Aí dá barba comigo, me chama de tudo que é nome, mas tá vendo aí, ó. Ele é minhão, pô. Lá da puta! Agora, se tu, pera da puta, se tu passei mais uma dessa, agora, eu vou roubar teu cabelo, pô, nina. Pera aí, rapaz. Tu já roubou. Eu pego o pai de contigo, tu demando. Vou afuar, é de ficar rogada. Agora, tu lembra de dar um pé de uma língua? Tu vai deixar o cara me voar, Nelson? Rapaz, você se importar, Renaní, ó. Ele me ama, pô. Ele me ama, né, rapaz? Eu me lembro de uma mulher, deu aquela regada. Deu aquela regada. Se te me toguinho, Nelson. Ô, ô, Prilhinho. Mas tu pensava mesmo que eu furar a minha língua, bicho? Tu pensava mesmo? Não, esse já que eu quei uma língua todinho, doido. Tu pegou as mãos, pega aqui o pé. Empurrou, pega aqui. É uma pessoa que ficou lindo, Nelson. E tu pensava que eu ia pular, bicho? Aí eu aceitava a minha... Deixa eu derrubar também com a garganta. Querendo garganta e não... E não ajuda, né? Aí tu faz... Nunca aceitou na beira da... Aí tu ficasse preocupado. Aí tu ficasse preocupado. Não, fica aí não, pô. Aí tu... Olha, tu vai se arrombar. Tu vai. E se eu quiser pular agora? Se laça! Se pegue! Se pegue, eu tô com você, mas não, olha. Pega aqui, Pinocchi, vai lá, bicho. Pinocchi, vai. Pinocchi. Deixa eu deixar o like no vídeo. Se arruma o chocinho, pô. Ei, 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 filho. Manda deixar o like no vídeo, amor. Não deixa o like, não. Olha, foi a galera que deu essa ideia, amor. Foi o pessoal que deu essa ideia. Eu morro de um coração, galera. Você pediu um negócio desse. Tá rindo aí? Foi a galera, rapaz. Manda agora deixar o like no vídeo, amor. Não deixa o like, não. Manda se inscrever no canal, rapaz. Não, vai. Para a gente chegar a dois milhões logo, amor. Manda agora se inscrever no canal. Deixa eu ver o coração dele. Se desse o enfato de minha amiga, e aí? Quem morrerá eu, que ia ficar vivo. Mas, mano, não morre não, doido. Eu não tenho sete vidas, não, amor. É. Eu não tenho sete vidas. Tem sete vidas, como gato. Tem sete vidas. Ei. Eu não tenho sete vidas, pô. Tem. Não, não morre não. Morre não, pô. Morre não. Tu já viu as queiras que tu já levou de moto, de todo tipo de filme? Já virou quase cinco e ele morreu? Isso aí tem sete vidas, pô. O pior é que ele tem uma fatura na coluna, pô. Tem uma fatura na coluna? Ninguém sabia disso. Tem uma fatura na coluna. Ih, tá rindo aí? Tu não morre não, pô. Aí tu vem um negócio desse, cara. O cara sentado aqui na moral, o cara não sabe o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um vídeo fazendo um teste do coração dele. Vamos lá para... Cardiologista. Para o cardiologista. Para ver se o seu coração está bom. O coração está bom todo. Não ia morrendo. Carlinhos e tu ali. Então, para a gente saber. Aí se eu morrer, eu quis arrumar. Porque se o coração estiver ruim, se o coração estiver ruim, aí a gente vai para ele fazer esses vídeos. Não vai fazer mais trolagem com você, não. Mas se estiver bom... Rapaz, rapaz, rapaz. Vai fazer com o seu pai agora. Se estiver bom, vai ficar arrombado. Rapaz, vai ficar arrombado. Seu pai. Seu pai é só arrombado. Primeiro vai deixar o like no vídeo e pronto. Se inscreva no canal. Aí pode dar dois milhões de inscritos. Se inscreva no canal. Catuca. Catuca onde? Se quiser, é dois milhões. Catuca onde? Catuca no canal. No canal de quem? No canal. De quem? Isso aí. Olha o filho da palha. Olha o filho da palha. O filho da palha, olha o filho da palha.